Tá chorando por quê, se você tem um Deus Que cuidar de você e jamais te esquecer Ele sabe de tudo que você está passando E mandou te dizer que Ele está cuidando Lembra de onde você veio, de onde que você chegou Lembra de todos os livramentos que você já passou Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde eu colocar a mão, eu vou abençoar Não chore, quem cuida de você não dorme Levanta, tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te falar que tudo vai passar Não chore, quem cuida de você não dorme Levanta, tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te falar que tudo vai passar Lembra de onde você veio, de onde que você chegou Lembra de todos os livramentos que você já passou Lembra de todos os livramentos que você já passou Lembra de todos os livramentos que você já passou Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde eu colocar a mão, eu vou abençoar Não chore, quem cuida de você não dorme Levanda, tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te falar que tudo vai passar